Cheio, visitas ilustres e uma grande visita, olha só quem é, é a Laurinha, ela tem cerca de dois anos, foi abandonada, tá precisando de um lar, olha aí, tá precisando de muito amor e tem muito carinho pra dar também. E pra falar sobre esse projeto muito importante que é o Ecopet, a gente tem aqui no estúdio, obrigada pela presença, a Manuela Jardim, uma das voluntárias do projeto Ecopet, também a Daniela, que é voluntária, e temos também a Fabrícia Costa, né, Fabrícia, que é diretora de Bem-Estar Animal. Então a gente começa falando, né, até por curiosidade, por que essa mesa tão colorida, cheia de plásticos, de, digamos assim, eu achei uma curiosidade aqui, aqui ó, dá uma olhada aqui, ó. A gente sabe, né, que é as tampinhas de garrafa, né, de refrigerante, mas assim, tem de... Amaciante. De amaciante, não sei a palavra, de amaciante, tampinha de shampoo. A gente tem muita coisa bacana, agora eu queria saber o que isso aqui tem a ver com o projeto Ecopet. É a base do projeto, boa tarde. Essa é a base do projeto Ecopet, que veio de uma ideia lá de Caxias do Sul e trouxe pra Florianópolis isso. E a gente arrecada tudo que é tampinhas de plástico, não interessa o tamanho e as cores, né. Aí depois nós separamos elas por cores para ser vendidas pra reciclagem. E aí com o dinheiro da venda dessas tampinhas, nós fazemos só as castrações de animais carentes e abandonados da Grande Florianópolis. Mas aí existe uma lista prévia dos animaizinhos cadastrados e onde? Como que vocês escolhem esses bichinhos? Isso. São todos animais abandonados mesmo e de comunidades carentes. Então existe uma lista, né, no continente a Natália, que é a vice-presidente da Ecopet, ela tem essa lista e faz esse controle. E aqui na ilha a Ana Pacheco, que é a presidente da Ecopet. E nós somos em 30 voluntárias, que a gente, cada um tem sua profissão, mas a gente dedica o tempo pra recolher as tampinhas nos locais, que são quase 300 locais já de arrecadação. Eu ia perguntar pra Manuela também, que é voluntária, onde as pessoas podem doar, levar essas tampinhas, enfim, dá pra ver, dá pra dar uma passadinha aqui, ó. São vários tipos de tampinha, gente, qualquer tampinha de plástico. Tem aqui, como eu falei, de shampoo, tem aqui de café. Feijão, maionese. Ui, chegou a cair aí. Tem aqui de amaciante, de produtos de higiene de uma maneira geral, né? Como é que surgiu essa ideia, vou ser voluntária também? Primeiro, a paixão pelos bichos, né? Encontrar uma forma de poder ajudá-los, né? E a castração pra nós é uma prioridade, porque a gente sabe que reduz a procriação indesejada em primeiro momento, então menos animais abandonados, né? A tampinha, ela é um termoplástico. Então, ela tem o contato com o calor, ela se transforma muito rápido. Então, o custo dela, o custo-benefício é muito bom. O valor que ela tem, né? Ela é de fácil venda e daí ela gera as castrações. Quais os pontos de coleta? Pontos de coleta. Tem mais de 300, como a Dani citou. Esses pontos são toda a ilha, Grande Florianópolis também, Biguassu, São José, Palhoça. O ideal é estar sempre olhando nas nossas redes sociais, porque eles são atualizados. Qual é o endereço, meninas? É Copete, né? No Facebook, é copete.com.br. E aí pode entrar lá, que a gente atualiza sempre, e também no Instagram. Que bacana, hein, Fernando? Muito bem. Agora eu quero a participação do nosso telespectador, porque tem gente contando pra gente, gente contando pra gente, que está ajudando, arrecadando tampinhas para doação. Pode colocar na tela, eu quero ver a participação. Daqui a pouco eu vou perguntar pra Fabrícia aqui. A importância desse processo de castração, de controlar o nascimento de novos animais, principalmente aqueles que estão em situação de rua. A Jaque já está com a gente. Oi, Jaque. Eu estou juntando tampinha para ajudar a ONG dos TOCs. Parabéns. Uma grande iniciativa. E que essa iniciativa se multiplique por Santa Catarina. Então, Fabrícia, você que é do bem-estar animal, a importância desse controle, cadastrar um animal, na verdade, ele está ajudando todo um sistema que envolve a questão, inclusive, de saúde pública. Porque os animais não se reproduzem com mais facilidade. Um trabalho que já vem acontecendo há alguns anos, principalmente na região da capital. E a gente percebe que vem dando resultado, né? Boa tarde. Boa tarde. Sim, a Prefeitura de Florianópolis já faz o controle populacional pela castração desde 2005, né? E a castração, é muito importante que os governantes, as prefeituras, entendam que tem que ter o controle populacional pela castração. E ela deve ser contínua. Ela não deve ser interrompida. Porque, senão, o tempo que você fica parado sem castrar, você perde tudo que você já castrou. Porque vai ter animais se procriando. Então, além do controle populacional pela castração ser efetivo, ela controla também as zoonoses, né? É uma questão de saúde pública, né? Importante. Questão de saúde pública. E quando a gente fala numa população muito grande de animais de rua, a preocupação aumenta. Como é que está a situação hoje da grande Florianópolis com relação a isso? Não se tem um número exato de animais em situação de rua, né? O que vem se fazendo pela Prefeitura de Florianópolis é a castração. Todos os dias são castrados animais. É feito a castração na própria de Beia, onde o particular leva o seu animal. Tentamos não burocratizar a castração. Não pedimos renda, porque a intenção da Prefeitura é castrar o máximo de animais possíveis. E só pedimos que comprove que é morador de Florianópolis. E tem o projeto da carrocinha de castração. Que é um projeto paralelo, onde contamos com voluntárias do bairro que fazem a seleção dos animais. Esses animais são animais de famílias carentes, áreas de situação crítica e os animais de situação de rua, que a própria comunidade faz o pós-operatório, por exemplo, dos animais. Muito bem. Parabéns pelo trabalho. A gente já vê o resultado já aparecendo. Eu estou com uma cartilha aqui, meninos. Olha só que eu estou mostrando a importância. Volta um pouquinho aqui. Volta um pouquinho para me mostrar aqui, porque muita gente fica receosa com a questão da castração. Eu gostaria que você falasse, porque tem aqui muitas pessoas, ah, vai ficar doente. vai pegar câncer. Muito pelo contrário, né? Aqui mostra a cartilha da guarda responsável. O que acontece com a castração? Reduz demarcação, reduz as fugas, reduz a agressividade, também o risco de câncer, a superlotação. O que é muito importante. Castre um, salve muitos. Você que é da D-Bairro, mostra assim, porque muitos veterinários falam das matérias que a gente fez, assim. As pessoas têm medo de castrar e aí deixam procriar. E aí um procria e depois vai mais e mais e mais. E vem a superlotação e acabam esses animais, infelizmente, indo pra rua. É, porque existem muitos mitos, né? Por isso que as pessoas não castram. Acho que, por exemplo, os machos, principalmente, acham que vai perder a masculinidade. Enfim, são mitos, né? Mas a castração é muito importante pro animal. Não é só uma questão também de controle populacional e questão de saúde pública. Pra as fêmeas, evita câncer, né? Gravidez indesejada. No caso, de repente, a pessoa se depara com um monte de filhote. O que eu vou fazer com aquilo? Aí as pessoas abandonam. Bom, nossa mensagem aqui tá passada. Tem como ajudar, tem como castrar. E de forma rápida, que o nosso tempo eu sei que já acabou. Mas a Dani tava me dizendo assim, ó. É plástico, gente. Muitas vezes chega esse aqui, né? Isso. Que você tinha me falado. Que esse aqui não adianta, não tem como levar pra lá. Que alumínio, ferro, essas latinhas, essas tampinhas, não adianta. Vem muito material alumínio, ferro, lacres de latinha também. Então, isso não nos interessa. E a gente coloca no reciclável, né? No outro lixo. Porque aí acaba vindo bastante. Mas a gente faz a separação, né? Porque o que interessa pra gente, no caso do projeto, são as de plástico de qualquer tamanho e cores. Tá certo. Parabéns pelo trabalho, né? Obrigada. Obrigado. Obrigado pela participação aqui. Vamos contribuir, né, gente? Obrigado pela participação aqui.